Oi pessoal, para celebrar o Dia do Índio, a Fundação Estadual do Índio lança a Semana dos Povos Indígenas com programação que inicia na segunda-feira, dia 19 de abril, e vai até sexta-feira, dia 23 de abril, nas redes sociais do órgão, com vídeos de lideranças das mais diversas etnias. De acordo com o diretor-presidente da FEI, Edivaldo Munduruku, a Fundação selecionou três temas para serem trabalhados durante a semana, culinária indígena, medicina tradicional indígena e lideranças. Sou Edivaldo Munduruku, atualmente exerço a função de diretor-presidente da Fundação Estadual do Índio. Quero neste momento convidar a todos e a todas a acompanharem em todas as nossas redes sociais as divulgações dos eventos que estaremos fazendo durante a Semana dos Povos Indígenas. Momento de reflexão, onde todos os senhores e as senhoras poderão um pouco contemplar os nossos costumes, nossas tradições e de todas as reivindicações e lutas do movimento indígena. A programação será transmitida pelas redes sociais da Fundação no Facebook, Youtube e Instagram. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas.